Salve, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vou tentar me livrar aqui das luzes dos reflexos do óculos, tá bom? Mas hoje nós vamos falar principalmente das escolhas que nós temos, né, mano? Ou a gente ficar resignado e morrer, ou a gente enlouquecer. Também é uma escolha enlouquecer também, tem muito amigo meu que tá enlouquecendo. Inclusive, nunca aumentou o número de tanto amigo meu virando evangélico. Caralho, velho! Parece que os caras agora falam Pá, porra, Deus existe, velho. Deus existe e eu vou em Deus, tá ligado? Deus vai matar esse vírus. Então, uns acreditam no sol, outros acreditam em Bolsonaro, outros acreditam em Deus e assim o bagulho vai, né? Ainda mais nesse Deus misógino, Deus padrão, cristão, que todo mundo gosta, então dá hora. Tá bom? Então, religião não se discute, Ferrez, religião, cada um tem a sua. Caralho, mas você tem que gostar logo de um Deus loiro, de olho azul, misógino, tá ligado? Não tem nenhuma relação feminina na história toda, as mulheres são todas coadjuvantes. Então, cada um acredita no que quiser, é foda. Outra hora a gente faz um programa essencial só sobre isso, tá bom? Que até pra escolher os deuses, os caras vão... Nos cristos e nos deuses mais padrões de todo mundo. Mas nós vamos falar disso, você pode também escolher, né? Religião, bababá, pra se afundar, é foda, né? Pra se mergulhar, né? Vamos falar assim. Ou você pode escolher uma causa, tá ligado? Como eu sou o cara das causas, né? E eu entrei aqui em mais uma aqui, ó. O meu parceiro João Gordo, tá ligado? Vocês conhecem o João Gordo aí? Miliano, Miliano, João Gordo, militante de Miliano, tá ligado? Percursor do movimento punk. Então, uma banda muito importante, o Rato de Porão também, tá ligado? Mas ele, por causa do isolamento, tudo, junto com a esposa dele, eles foram fazer uma coisa de solidariedade aí com as marmitas veganas, né? Eles estão nesse movimento vegano e tal. E aí, eles pegaram e fizeram uma campanha, mano, no Apoia-se, tá ligado? Então, eu publiquei no meu Instagram, no Stories. Quem quiser, o link vai lá. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, beleza? Você participar da... É muito legal. Solidariedade vegan, tá ligado? É isso mesmo, solidariedade vegan. E no Instagram, ele até mandou aqui pra mim. No Instagram, tá assim, ó. Solidariedade vegan. Solidariedade vegan. É no Instagram, é arroba. Então, se você quiser fazer parte da campanha, como eu tenho muita gente do outro lado aí que, de repente, também não gosta de se alimentar de animais, bababá, isso e aquilo. Eu sou carnívoro, tô tentando mudar. João Gordo, você tá ligado? Tá ligado? Você me influenciou bastante. Mas tá foda, porque eu lutei muito pela picanha. Corri muito pela picanha. E agora, quando eu consigo comer uma picanha de vez em quando, mais a gente tem que também ver o planeta, né, Rapa? Como que tá, ó. Tudo que a gente tá enfrentando aí foi porque os caras estão comendo a porra dos animais, por causa disso tudo, né? Então, fica aqui, ó. O meu apelo a vocês aí que gostam do meu trampo e tal. No Catarse tem essa campanha já do João Gordo, tá ligado? Junto com a esposa dele. Que, mano, é uma pessoa que é a Vivi, né, mano? Que tá fazendo aí, tomando essa decisão, os cuidados. Então, ela saiu na rua. Ele até me contou a história que ela saiu pra fazer uma boa ação e tal. E ficou muito emocionado e voltou pra casa em desespero. E ela fez sozinha 76 marmitas, mano. Parabéns, Vivi. Precisamos de mais gente que nem você, mano. E aí ele resolveu e falou, Então, vamos fazer essa campanha mesmo. E ela falou, vamos fazer. E agora eles estão fazendo, vão servir almoços lá. Tá bom, pessoal? Pro pessoal que tá em situação de rua, é um momento de lembrar das pessoas. Então, tem muita gente que tá aí, Ah, mas caralho, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô na mesmice. Mano, vai nas redes sociais. Fortalece as campanhas. Fora isso, eu tô participando da campanha do Boulos também. Postei no Instagram lá, tá ligado? Que não é uma campanha só do Boulos. É uma campanha de todos nós. Então, o Boulos criou o negócio, gente. Vamos encabeçar que é um negócio legal, tá ligado? De arrecadar cestas básicas pras periferias e pros movimentos dos trabalhadores sem teto também. O pessoal que tá na rua, participando de alguma ocupação de repente. Ou que tá na rua, vivendo sob situação de rua mesmo. É o momento da gente mostrar a nossa humanidade e participar. Beleza, Raul? Então, eu entrei em várias campanhas aí. Vou mostrar mais aqui no canal. Espero que vocês também, além de conscientizar as pessoas, encabeçam essas campanhas. Porque pra notícia ruim, todo mundo dá like, todo mundo dá view. Beleza? E continuando a coisa que eu tava comentando da minha... Caralho, já tropecei no pedestal aqui. Do meu envolvimento na cultura hip-hop, né, Rafa? Eu tô falando um pouquinho do meu novo livro, O Datilógrafo do Gueto. Inclusive, muito obrigado a vocês que tão comprando o livro pelo link que eu mando aí da Ondaçu. Só um monte, o Davi falou, Ferrez, embalei mais onze, tomou feliz. E à noite, quando ele já tava embora, ele tava falando, mano, já chegou mais nove encomendas. Porra, são 20 livros a mais. Num dia só, a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque é um livro limitado, Rafa. É um livro de 300 peças. Já foram vendidas 120 agora, com ontem, 120. Então, tem poucas peças. Na verdade, não foram vendidas 120, né? Foram vendidas 60. 100 a gente mandou pop-off. E depois a gente tá entregando o resto. Então, passou aí de umas 180 edições vendidas. Logo, logo tá acabando. Beleza? Então, aproveita aí. Inclusive, vem com o marcador de página e já vai autografado o marcador de página pra vocês. Mas, o livro só foi a cabeça do texto pra mim poder falar que nesse livro aqui eu conto a história, né, mano? Que quando eu conheci... Eu já conheci o Maurício DTS, meu parceiro de composição. Escrevemos o disco do Treff junto. Ele era do grupo Original Black. E a gente tocava... A gente tocava aí, cada um na sua carreira solo, pá no rap, né? Eu tava com o meu... Tentando bolar meu primeiro disco. Tava terminando de lançar o disco e tal. E o Maurício tava produzindo sozinho no J.D.R.I. Pra quem não conhece o J.D.R.I., é dos Irmãos Metralha, né? Então, eu resolvi contar um pouco essa história pra vocês do Rap Nacional porque ela é muito legal. Tá aqui no livro também, essa história, né, mano? E o D.R.I., eu tava lá produzindo com ele. Eu não tinha dinheiro pra fazer todas as bases. O D.R.I., na época, produzia no equipamento, velho, que ele fazia um loop só. Tá ligado? Ele batia, fazia um loop, batia. Então, a base bem treta pra produzir. E o Maurício falou assim, fica com as bases pra você aí, Ferreza. Eu tô desistindo. Aí, meu grupo tá foda, Original Black, eu tô parando. E aí, eu falei, não, mano, beleza então, né? Tava precisando pra caralho também, mano. Eu ia a pé do Jardim Comercial pra casa do D.R.I., que é depois da Sabin. Pensa, mano. Tá ligado? Depois da Doça do Godói, descendo lá embaixo, perto do Campo Limpo. E o Maurício também já fazia uma caminhada pra chegar no D.R.I. E a gente... Ele pegou, me deu as bases, eu comecei a produzir minhas músicas. Aí eu falei, mano, já que tem a sua parte aí, faz essa participação comigo. Aí ele fez. Daqui a pouco eu... Ele falou, mano, então participa dessa outra música minha aqui. E a gente se encontrando no D.R.I., resolvemos montar o Trefe, que é a história do grupo que chama Três Favelas, né? Por isso que chama Trefe, né? Se todo mundo sabe que eu gosto de Star Trek pra caralho, Star Wars. Aí eu falei, mano, eu podia montar um grupo chamado Trefe, Três Favelas, né, mano? Três Forças e tal. E a terceira força foi o DJ Odai, que já era da família do Negredo, né? Que antigamente era Realismo Frontal. Bom, no livro eu conto um pouco dessa história, né? E trago as letras. E uma das letras que eu mais gosto, que eu trago aqui, é aquela do Mike, né, mano? Que começa assim, ó. Quando vejo o seu sorriso, eu entendo tudo. A batalha do seu pai é contra todos nesse mundo. O amor não tem síndrome de nada. No seu mundo, você caminha com as fadas. O mesmo olhar de quando nasceu, tentando falar que o pior você venceu. Criança especial e não deficiente. Muita alegria pra comover a gente. É o comecinho da letra, né? Tem toda a letra aqui. E essa letra não é a mesma que ele gravou no final, porque no final ele adaptou a letra pra gravar. Ele se inspirou nessa, né, e adaptou, mas a letra ficou sendo minha e dele. Essa aqui é a minha versão, que foi um dia que o Maurício chegou na minha casa, todo machucado, o rosto, né? E ele já tinha vindo antes machucado. Eu falei, mano, mas esse cara dá uma chicotada nele. Não é possível, velho. Mas um dia eu perguntei, eu falei, mano, de verdade, irmão, o que aconteceu aí com o seu rosto e tal, né, mano? Hoje eu tô vendo que tá mais marcado. Ele falou, não, mano, que meu filho, quando ele vai me carinhar, como ele é especial, né, mano, ele é tetraplédico, ele me arranha, a coordenação dele não é boa, então ele me arranha, em vez de me carinhar. E aí ele foi embora, cara. Vocês estão ligados, poeta é foda, né, mano? Escritor é foda, e aquele bagulho não sai da minha mente, mano. E eu falei, mano, eu vou fazer uma letra sobre isso, vou dar de presente pra ele, pro filho dele, inclusive, pro Mike, né, e pra poder, sei lá, fazer alguma coisa com isso, mano, que é um sentimento tão bonito, tanto o pai que não quer o carinho do filho, tá em casa, às vezes, e fala, sai pra lá, deixa eu resolver, deixa eu assistir o programa do Ferrez aqui, deixa eu escutar meu rap, né, aí saber. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer uma letra, né, mano? E eu fiquei pensando isso, né, ele é uma criança especial, né, mas ao mesmo tempo, o que é a síndrome, né, e o que é não ter síndrome de nada, né? E fiquei pensando nisso, se ele poderia um dia caminhar com as fadas, já que ele não andava, né, fisicamente ele não andava. Então eu pensei se um dia ele poderia caminhar com as fadas, né, e fiz essa junção poética aí, e fiz a letra, e depois a letra foi gravada pelo Maurício, no trefe mesmo, e foi tocada na 105, e a letra se tornou um sucesso, na internet vocês podem puxar aí Estrada das Fadas, né? E bom, e é isso, eu queria contar isso, compartilhar com vocês, que esse livro, ele tem esses momentos também de união, momentos de coisas bonitas, de como um rap, uma letra, uma poesia, pode nascer também de um momento que às vezes você tem em casa querendo desabafar, beleza, Rapa? O programa de hoje é a continuação daquele que eu tinha falado do livro, e também é pra dar esse toque aí, entre enlouquecer, morrer, ou tomar uma atitude, participar de uma causa, participe de uma causa, torne sua vida mais útil, né mano? Comece a perceber nas beiradas aí que a gente pode fazer muito, já que você está em casa, compartilha nas redes sociais, participa desse trampo aí do João Gordo, que é um trampo bonito, participa da campanha que a gente está fazendo da arrecadação de cestas básicas para distribuir nas quebradas, tá bom? E fortifique a campanha local do seu amigo, da sua amiga, já tem uma campanha aqui no Embuguaçu que a gente vai fortificar, tá ligado? Da Cátia e do Ronaldo também, o pessoal que faz parte da igreja, está fazendo a arrecadação de cestas básicas, porque Embuguaçu é muito difícil as coisas também, tá bom? Então a gente está em link com eles aí também, então se você quiser fortificar, vou deixar o link embaixo aí do Instagram da Cátia para você também procurar eles, se você é da região ou não é. Então participe das ações locais porque o nosso povo vai precisar muito. Não é porque eles não estão ouvindo a gente, Rapa, que eles merecem sofrer, tá bom? Não é por isso, cada um tem o seu entendimento da vida, cada um tem o seu entendimento das coisas e nós temos que entender também que cada pessoa tem o seu tempo, beleza Rapa? Tamo junto, compartilha esse programa se você gostou, dá um like aí, passa para outras pessoas da sua família e os links estão aqui embaixo, tanto da campanha do João Gordo como da campanha da Cátia, beleza, e do Ronaldo, aí do Embuguaçu, como da campanha do Boulos também, vou deixar os três links aí. É nóis! para o Jornal da Cátia e Obrigado.